Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui diretamente do Jardim do Baobá, aqui na beira do Rio Capibari, para fazer mais uma TV Salda e Quanto para você, com um tema especialíssimo, onde nós vamos responder uma pergunta da Carla sobre constelações familiares. Vamos lá para a pergunta dela. É o seguinte, bom dia doutor Wallace, quando trabalhamos com constelações familiares, acessamos informações do campo de um sistema familiar, muitas vezes sem que a gente sequer conheça a história da família. Conseguimos trazer à tona informações de antepassados, de guerras e traumas vivenciados, etc. Gostaria de entender como isso ocorre, isso é, como funciona nosso sistema de antena em que somos capazes de trazer ao mundo material informações que estão em outro plano, o não condensado ou imaterial. Profunda gratidão pelo seu compartilhar de vida e de conhecimento. Fraterno abraço, Carla. Querida, as constelações familiares é um dos sistemas mais memoráveis que eu conheço, que mostra exatamente como nós estamos, fazemos parte de um universo inteligente e que esse universo, nós somos, assim, digamos, como células, células vivas, exatamente, é como se nós fizermos parte de uma corrente sanguínea, cósmica, e que isso está além do tempo e do espaço. No certo sentido, nós fazemos parte de uma grande obra inteligente, que é exatamente essa inteligência divina, dessa inteligência que nos criou e a tudo que existe. E essa inteligência criou tudo isso com o objetivo de que nós pudéssemos acessar essa harmonia maior. Ou seja, o objetivo nosso aqui é exatamente o objetivo do despertar, do se iluminar, de colocar a luz nas sombras, como eu venho comentando. E quando? E que isso é um sistema integrado, ou seja, não tem como nós sermos felizes separadamente. As estruturas familiares são exatamente as estruturas mais complexas, onde nós nascemos com o intuito de evoluir. Só que as estruturas familiares, elas vêm de gerações passadas, onde de uma geração a outra o aprendizado é repassado, e esse aprendizado, às vezes, ele vem em forma de sabedoria, de inteligência, de discernimento, e muitas vezes ele vem em forma de dor, de sofrimento. De uma forma ou de outra, o objetivo desse processo evolutivo é que a gente acesse essas informações e a gente transmute no sentido de evoluir. Porque o nosso objetivo, como o nosso objetivo é a evolução permanente, é a iluminação, é o despertar, a gente vai estar conectado a todo esse sistema, mesmo aqueles que não estão mais no plano físico, do ponto de vista energético e informacional, eles estão presentes. E aí a constelação familiar cria essa possibilidade da gente se conectar a esse sistema, esse sistema vivo, porque a morte nessa dimensão, ela não existe. A morte está voltada à lógica do plano material, mas enquanto a informação, tudo isso está vivo, porque faz parte do sistema, do grande sistema, que está aqui para evoluir, para crescer, para despertar. Então essas informações, como nós somos seres vibracionais e funcionamos mesmo como antenas parabólicas, tanto de emitir informação como de receber informação, a constelação familiar, ela nada mais faz do que traduzir todo esse processo, ou seja, nos coloca no papel de antenas, receptoras das informações, de forma que a gente recebe as informações das gerações passadas, ou seja, pessoas que não existem, mas no plano material para que a gente possa ancorar essa informação, saber as causas dos processos que regem o que está acontecendo no sistema atual, para que a gente, entendendo, ancorando essa energia, honrando as pessoas que passaram e colocando cada um no seu devido lugar, ou seja, no lugar onde cada um assume a sua responsabilidade, a gente possa dar oportunidade para aqueles que estão no aqui e no agora curar a geração atual e reverberar essa energia de cura para as gerações passadas. Então, é mais ou menos assim que acontece, é um processo de ressonância, onde a pessoa vibra, a pessoa, enquanto antena, acessa essa informação com o intuito exatamente de pôr ordem ao sistema, como Bert Hellinger, que é o criador das constelações, chama as ordens do amor. Então, por amor, uma pessoa pode se sacrificar, uma pessoa pode adoecer, pode até morrer em função desse processo, e a ideia é que a gente reordene esse sistema em função das ordens do amor, para que a gente possa honrar cada pessoa e cada um possa ocupar o seu lugar e cada um possa contribuir agora, no momento presente, nesse processo evolutivo, nesse processo que leva as pessoas para esse caminho do despertar, de colocar luz nas sombras e de assumir o seu papel nessa grande sinfonia cósmica. Ok? Na próxima semana, tem mais uma TV Saúde Quanto para você. Um grande abraço e até lá. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Música